Aonde que é mesmo? No 13? Eu acho que é. No 13. Imagina se nós vai lá, aí a gente aperta no 13, bate na porta e não é. Mas você tem que ser aqui. Olha a sua amiguinha, ela vai ter também. Você vai levar poupa aqui? Já vem fechadinha, né? Você gosta da amiguinha? Conta pra mim o que você falou, que você com o seu perfume vai ficar cheiroso, por quê? Porque eu vou ela cheirar, eu vou falar a mim. Ah, eu amei. Esse aqui, vamos lá. Eu acho que é esse. Bate na porta. Bom dia. Bom dia. Que linda que você tá. Bate aí, você tá de vestido. Bate aqui, vou dar uma brava aqui. Vem, vou dar uma brava aqui. Vem. Vem. Olha, ele trouxe bolo pra você. Ai, trouxe bolo. Que gostoso, filha. Nossa, minha água. Olha, troquei a fralda nela. Já troquei, ela se empolgou. Você tem empolgou. Benjamim, o que que é isso? É um bolo de sabão, mas não tem bolo. Ela se empolgou. E agora? Não tem bolo. Será que a Maite vai gostar do bolo que você trouxe pra ela? Sabão. Sabão. Sai sabão. Deixa eu ver se sai sabão. Que lindo. Não tem bolo. 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 Não brincou. O já tá até. Olha aqui, ó. O já tá até. Tem muitas brinquedas, Dulce. Essa bolsinha, Maite. Deixa eu ver essa bolsinha. É de micórnio. Que linda. Combina com seu look, né? Deixa eu ver seu look. Vem aqui. Vamos colocar. Nossa, que gata. Que gata é essa, gente? Que gata é essa? Vem aqui, vem aqui. Benjamin, vem aqui. Benjamin, vem aqui pra mim falar uma coisa pra você. O que você acha de você dar um abraço na Maite? Dá um abraço, Maite. Dá um abraço de amigos. Dá um abraço nele, Maite. Tá bem, meu Deus. Dá um abraço. Dá um abraço. Benjamin tava com saudade de você. Dá um abraço nela. Benjamin, vem aqui e dá um abraço nela. Dá um abraço, gente. Dá um abraço. Dá um abraço de amigos. Dá um abraço agora, só depois, né? Dá um abraço, né, Maite? Ó, vamos ver. Acabou. De que que é essa bonita? Ufa, o que que você acha de brincar de... Esconde, esconde? Você quer brincar de esconde, esconde? Eu quero! Eu quero! Eu vou contar. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Quase. Oito. Nove. Dez. Espera, Elvá. Não tá pronto ainda. Cuidado, amor. Dois. Três. Quatro. Eu acho que você não vai achar. O Benjamin se escondeu em um lugar diferente da Maite. Se você achar eles... Eu vou achar. Eu vou achar. Vai, corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Um, mas quem foi ele? Quem ganhou, fala like. Like, 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 like. Eu vou achar ele. Não sei, mas eu vou achar. Ah, eu vou achar ele. Mas coloca o óculos. Eu? Sim. Deixa eu colocar o óculos, então. Óculos. Também vem o remédio. Fiquei bonita? Olha pra mim, pra ver se eu fiquei bonita. Não. Não. Gente, vamos brincar de escolinha? Escolinha. Escolinha? Mas agora, a professora... Vem aqui, Maiteiro. Vem aqui, Maiteiro. Não, ele não é o óculos de médico. Era óculos de médico, vá. Põe a maneira que ele vai ser o médico. É médico. Vamos brincar de médico. Não, Maiteiro. Ela quer brincar com você, Maiteiro. Vá, a Maiteiro quer brincar com você. Vai estar com ela. Nossa, que médico veio. Você pode me consultar, médico? Eu estou com muita dor. Caiu o óculos do médico. Você pode me consultar com o pijamê. Vamos brincar de conte-conte de novo? Não, não. Você pode me consultar comigo. Coloca nele, Maiteiro. Será que vai ficar bonitinho? Ah, mãe. Ah, eita. Esse óculos cai toda hora. Esse óculos cai toda hora, né? Deixa assim. Ele vai ser o médico sem óculos. Maiteiro vai ser o óculos sem óculos. Vai ser o óculos sem óculos. Vai, me examina, doutor. Enfermeira, Maite. Enfermeira, Maite. O que você acha que está acontecendo com a Vavá? Eu vou te apanhar. Não! Não, não. Come! Come! Esse remédio é muito bom pra mim. Esse remédio é muito bom. Eu vou morrer. Esse remédio é muito bom. Então dá o remédio pra ela. Fica bem agora. Um, dois, três e... Que delícia! Remédio gostoso. Eu acho que o Benjamim e a Maite, eles estão brincando de médico. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vocês sabem o que a gente vai fazer agora? Brincar de... Dança do like! Um, dois, três e... Like, like, like! Like, like, like! Like, like, like! Chega! Chega de dança? Vamos fazer dança de comemoração? Like, like, like! Coração, coração! Olha! Chega, chega, chega! Chupa de like! Benjamin, qual que é a chupa de likes? Você viu? Você viu? Você viu o ursão da Maite? Maite, mostra pra ele. O Ben já viu o seu ursão. Aqui, pai, mãe. Fala! Você vai comer? Você vai comer aqui, ó. Deixa eu te ajudar. Pra você comer, pera? Tem que apertar o negocinho aí, ó. Aqui? É. Aqui. Você trouxe um pedaço de bolo pra ela, Benjamin? Sim. Olha aqui pra mim. Ah! Uuuh! Uuuh! Você vai comer cabaluzinha mesmo? Não. Deixa eu te ajudar. O que você falou, Maite? Eu não escutei. Tá gostoso. O que você falou, Maite? Tá muito gostoso? Aqui, ó. Tá muito gostoso? Não, eu fiz amizinho e eu fiz na bala. Ah, entendi. Mas o que era isso aqui? O que você falou? Tá gostoso? Bom, Maite? Ó. Eita! Ixi Maria! Não falou! Like! Dá um beijinho na Maite, no rostinho da Maite. Comcaste. E aí Ou então? E aí Hum! E aí E aí O que você? E aí E aí E aí E aí E aí